Não vai sair daqui, né? Nem a pau! Domingo, às 7 da manhã, a 101FM, apresenta um programa feito para as mulheres e homens do campo, agro e negócios, com Cristiano Machado. Confira técnicas, tecnologias agrícolas, experimentos úteis para você produzir mais e melhor. Agro e Negócios, oferecimento Cicredi. A gente coopera, o campo prospera. Sabe quem pode se associar ao Cicredi? Mecânico, mágico, jardineiro, pintor dentista e o produtor rural. Astronauta, atleta, cozinheiro e o carinha do efeito especial. O Cicredi é pra mim, o Cicredi é pra você. Pra gente que coopera, coopera e quer crescer. O Cicredi tem soluções financeiras completas pra você. Abra uma conta e um futuro. Venha para o Cicredi. Gente que coopera, cresce. 101FM, a número 1 do seu rádio. Tudo o que você gosta, toca aqui em 101. Oi gente, aqui é o Lucas Lucco, Henrique e Juliano. Alô galera, aqui é o Beto, aqui é o Ronaldo. É isso aí, aqui é o João Neto. Alô galera, e aqui é o Frederico. Tudo o que você gosta, em todos os momentos. 101FM Agro e Negócios, na 101FM, com Cristiano Machado. Bom dia a você, presidente prudente. Bom dia a você na região oeste do estado de São Paulo. Você ligadinho na 101.1, no norte do Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul, em um dos 82 municípios do alcance da 101.1, a pioneira do FM, em presidente prudente. Um bom dia especial à produtora rural, a você produtor rural, aos empreendedores do campo e todos aqueles que vivem nas cidades. Estão sintonizados na número 1. Você acompanha o Agro e Negócios, na 101FM. Este é o Agro e Negócios, o nosso encontro semanal com as principais informações do campo de presidente prudente do estado de São Paulo e do Brasil. O Agro e Negócios, todos os domingos, às 7 da manhã, aqui na 101.1FM. Um milhão e meio de pessoas recebem o sinal da 101 pelas ondas do rádio. E você também acompanha o programa pelo Brasil e pelo mundo no www.norteagropecuario.com.br. O Agro e Negócios tem apresentação e produção de Cristiano Machado e a participação especialíssima de João Menezes de Souza Neto e o seu Café da Pecuária. Café da Pecuária, com João Menezes Neto. A direção geral é de Bruno Maluli. Toda gratidão ao Bruno pelo privilégio, pela oportunidade de nos proporcionar, comunicar, aqui aos domingos, às 7 da manhã, no Agro e Negócios. Experimentos, tecnologias agrícolas e as técnicas para produzir mais e produzir melhor. O nosso programa tem, entre outros objetivos, de levar informações úteis às mulheres e homens do campo. Falamos aqui sobre técnicas, tecnologias agrícolas, experimentos, para que vocês possam trabalhar e produzir mais e melhor. E também, não nos esquecemos das políticas públicas que envolvem o campo, que são fundamentais para dar condições de trabalho às produtoras e produtores rurais. Portanto, este é o Agro e Negócios, que está começando agora, a partir deste momento, aqui na 101, a número 1. Teremos uma hora de informação útil a todos vocês que estão acompanhando. Muito obrigado pela audiência. Fiquem conosco, que o programa começa agora. 101 e 1 Acordo de manhã cedinho, com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro, pra coar café, ver o dia nascer. Arrei o meu cavalo, vai, eu ponho-me em Bornal, uma rabadura. E pra comer com chá que ardo também levo litro de uma pinga pura Cavalco pela natureza, o gado no pasto eu vou tocando Seguro o estouro da boiada, tenho todo o campo sob o meu comando A sombra de uma quaresmeira, paro às 11 horas, saco minha navalha Trafita meu cigarro, pico, corto, fumo fino, enrolo na falha Começa agora na 101FM, o Agro e Negócios Com as principais informações do campo no Oeste Paulista, em São Paulo e no Brasil No ar, notícias que importam aos homens e mulheres do campo No ar, o Agro e Negócios A número 1 Do seu rádio 101 Sabe quem pode se associar ao Cicred? Mecânico, mágico, jardineiro, pintor dentista e o produtor rural Astronauta, atleta, cozinheiro e o carinha do efeito especial O Cicred é pra mim, o Cicred é pra você Pra gente que coopera, coopera e quer crescer O Cicred tem soluções financeiras completas pra você Abra uma conta e um futuro Venha para o Cicred, gente que coopera, cresce 101FM Você acompanha o Agro e Negócios Na 101FM 101FM A mais ouvida A que mais toca A sua rádio A gente toca notícia Tantas frases Tantas campanhas Todas tão perfeitas Pra demonstrar tudo o que fazemos Tudo o que o rádio é Rádio é informação com credibilidade Música, cultura, esporte e diversão Em qualquer plataforma Rádio É só ligar Uma campanha aberta A 101FM A 101 tá na sua E tá no seu fim de semana Agro e Negócios Agro e Negócios Na 101FM Com Cristiano Machado Você que acompanha a 101FM O Agro e Negócios Nós temos aqui o objetivo principal De apresentar notícias Informações Para que possam ser úteis Aos trabalhos das produtoras E produtores rurais Aqui apresentamos dados Informações sobre tecnologias Técnicas agrícolas Experimentos Que facilitam a vida Dos produtores e produtoras Que façam com que eles Possam melhorar ainda mais A produtividade E também a rentabilidade No seu negócio rural E um dos grandes responsáveis Por isso aqui no nosso programa O Agro e Negócios É o engenheiro agrônomo Doutor João Menezes de Souza Neto Doutor João Menezes Ele que é um dos grandes defensores E conhecedores da produção agropecuária Aqui na nossa região Ele abre sempre aqui E o Agro e Negócios na 101FM A número 1 do seu rádio Com seu café da pecuária Doutor João que também assina Aos sábados A coluna café da pecuária E agronegócios No jornal O Imparcial E aos domingos ele traz As informações aqui Para os ouvintes da 101FM Para o programa Agro e Negócios É um prazer É um privilégio É uma honra Ter sempre aqui A participação do doutor João Menezes De Souza Neto E o seu café da pecuária Doutor Mais uma vez Muito bom dia Muito obrigado Por estar conosco Aqui neste domingo Qual é o destaque De hoje doutor Mais uma vez Bom dia E muito obrigado Por sua participação Café da pecuária Com João Menezes Neto Bom dia Cristiano Bom dia ouvintes da 101FM Bem vindos a mais um café da pecuária Na 101FM Hoje o nosso destaque será Pecuária 222 Nós já falamos sobre esse assunto Há algum tempo atrás Mas é sempre bom recordar Porque a pecuária 222 É uma estratégia que o produtor tem Para conseguir produzir bovinos De uma forma mais econômica e produtiva Qual é a estratégia da pecuária 222? O produtor tem que ter na sua propriedade Duas atividades Ele tem a pecuária tradicional De corte ou leite Que ele trabalha E ele tem que ter um parceiro Ou ele mesmo Que faz agricultura Por que é importante Que o produtor tenha um parceiro agricultor? É importante ele ter um parceiro agricultor Porque aquelas pastagens Que estão degradadas Que precisam ser reformadas Ser implantado um novo capim Para que elas tenham produtividade Ele consegue fazer isso Com a utilização da agricultura E a agricultura vai pagar Toda aquela atividade De preparo de solo Sistematização do terreno Controle de erosão Terraceamento Calagem Adubação E ele terá pastagens produtivas A um custo relativamente baixo Então é muito interessante Que o produtor tenha um parceiro Agricultor Ou que ele faça Agricultura em parte Da sua propriedade Para renovar As suas pastagens degradadas Então a pecuária 2, 2, 2 O primeiro 2 É ter duas atividades Na propriedade Agricultura E pecuária O segundo 2 Da pecuária 2, 2, 2 É que o produtor Tem que ter uma taxa De lotação Acima de 2 Oás por hectare E como que ele consegue isso? Ele consegue isso Por quê? Com a agricultura Como parceiro Os pastos terão A sua fertilidade Corrigida Através da agricultura Então as pastagens Num solo Corrigido Que foi feita Calagem Fosfatagem Foram corrigidos Potássio Enxofre Em alguns casos Até micronutriente Dependendo da cultura Que foi implantada Então o produtor Acaba tendo Uma melhor produtividade De forragem E consegue trabalhar Com taxas De lotações Superiores Acima de 2 Oás por hectare Quando ele Ainda aduba o pasto As taxas De lotações São ainda maiores Então o segundo Dois Da pecuária 2, 2, 2 É trabalhar Com uma Uma taxa De lotação Acima de 2 Oás por hectare E o último Dois Da pecuária 2, 2, 2 É que ele Tendo pastagem De boa qualidade Não tendo mais pastagem degradada Ele vai fazer uma alimentação Balanceada dos seus animais Com uma boa suplementação E vai abater esses animais Com até 2 anos de idade E no caso das fêmeas Elas vão reproduzir até 2 anos de idade Quando o produtor consegue fazer isso Ele acaba tendo uma produtividade Da propriedade bastante elevada Porque os animais são abatidos precocemente Ou reproduzem precocemente Eliminando algumas categorias animais E melhorando muito a produtividade Da sua propriedade Então A pecuária 2, 2, 2 Utiliza a agricultura Como uma ferramenta Para que o produtor tenha pastagens produtivas E ele pode usar essa agricultura também Para produzir silagem Para produzir grãos Para alimentar os seus animais Então é uma estratégia muito interessante De aumento da produtividade Da área Sem aumento Relativamente grande Dos custos Então Pense nisso Agricultura 2, 2, 2 Duas atividades na propriedade Agricultura e pecuária Sendo que a agricultura É uma estratégia de reforma De pastagens degradadas Essas pastagens reformadas Têm uma melhor produtividade Então o produtor consegue trabalhar Com a melhor taxa de lotação Acima de 2 oas por hectare Como o produtor tem Pastagens de boa qualidade Ele pode trabalhar com animais Mais precoce Explorar a precocidade desses animais Fazendo uma suplementação E abater esses animais Até 2 anos de idade Ou no caso das fêmeas Que elas se reproduzam Até 2 anos Então ele tem Uma propriedade Com 2 atividades Taxa de lotação Acima de 2 oas por hectare E um abate ou reprodução Até 2 anos É uma estratégia interessante Para o produtor Melhorar a produtividade Da sua área Era isso que nós tínhamos por hoje Um bom domingo a todos E até a semana que vem Café da Pecuária Com João Menezes Neto Este foi o doutor João Menezes de Souza Neto E o seu Café da Pecuária Aos sábados Na edição do jornal O Imparcial E aos domingos Aqui na 101 No programa Agro e Negócios Na abertura do Agro e Negócios Doutor João Mais uma vez Muito obrigado Muito bom dia E contaremos com a sua presença No próximo Agro e Negócios Aqui na número 1 do seu rádio Até a próxima doutor A número 1 do seu rádio 101 FM Sabe quem pode se associar ao Cicrede? Mecânico Mágico Jardineiro Pintor dentista E o produtor rural Astronauta Atleta Cozinheiro E o carinha do efeito especial O Cicrede é pra mim O Cicrede é pra você Pra gente que coopera Coopera e quer crescer O Cicrede tem soluções financeiras Completas pra você Abra uma conta e um futuro Venha para o Cicrede Gente que coopera cresce Tudo o que você gosta Gosta Toca Aqui Cento e um Oi gente, aqui é o Lucas Lucco Henrique e Juliano Alô galera, aqui é o Beto Aqui é o Ronaldo É isso aí Aqui é o João Neto Alô galera, e aqui é o Frederico Tudo o que você gosta Em todos os momentos Cento e um Domingo às 7 da manhã Às 101 FM Apresenta um programa feito Para as mulheres e homens do campo Agro e Negócios Com Cristiano Machado Confira técnicas Tecnologias agrícolas Experimentos úteis Para você produzir mais e melhor Agro e Negócios Oferecimento Cicrede A gente coopera O campo prospera O campo prospera 101 101 FM Você acompanha o Agro e Negócios Na 101 FM 101 FM Agro e Negócios Na 101 FM Com Cristiano Machado Agora eu tenho um recado A você Que é empreendedor Do campo Você é empresário Você que tem Algum empreendimento Voltado Às produtoras E produtores rurais O programa Agro e Negócios Ele é um canal De comunicação Para o produtor E a produtora Que apresenta A seus ouvintes Reportagens especiais Baseadas em números E dados técnicos Que auxiliam A produzir Mais e melhor E também Comprovam Os benefícios Do setor Tanto econômicos E sociais Como a produtividade Geração de renda E também Empregos no campo E ainda Dá publicidade A tecnologias Empregadas No setor Da zona rural Os experimentos E estudos Realizados Para informar E conscientizar Todos Sobre a necessidade De melhorar Cada vez mais A produção Com eficiência E primando Pela qualidade E sustentabilidade Já Instituições Ligadas Ao campo E empresas Tem no programa Agro e Negócios Uma vitrine Para expor A sua marca Seus serviços E seus produtos Você quer Expor A sua marca Seus serviços E seus produtos Em um programa Que fala Diretamente Com as mulheres E homens Do campo É simples Entra em contato Conosco Pelo telefone Dezoito 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 é o código Número é 98106-6954 Vou repetir 98106-6954 Entra em contato Conosco Que teremos Que teremos um prazer Um privilégio De formar Uma parceria Para divulgar Cada vez mais Os serviços Disponíveis E também Produtos Voltados A produtividade Aqui na Na nossa região E em todo O país Agro e Negócios Na 101FM Com Cristiano Machado Você acompanha o Agro e Negócios Na 101FM 101FM Os estabelecimentos agropecuários De produtores indígenas Contam com produção diversificada Mais mulheres E menos utilização de agrotóxicos É o que mostra O mais recente módulo Do Censo Agro 2017 Divulgado em novembro Que detalha As principais características E segundo os grupos De cor ou raça Dos produtores Marta Antunes Coordenadora do Censo De Povos e Comunidades Tradicionais Ressalta Os principais resultados Da pesquisa No que diz respeito Aos indígenas São aqueles com a maior proporção Aos indígenas No censo agro do censo agro 2017 São indígenas Os estados de Roraima Amazonas e Amapá Lideram o ranking Das maiores proporções De produtores Desta cor ou raça Com texto de Caio Belande Do Rio de Janeiro Carlos Alberto Experimentos Tecnologias agrícolas E as técnicas Para produzir mais E produzir melhor O melhor fim de semana É aqui Fim de semana Começou Cento e um Agro e Negócios Na 101 FM Com Cristiano Machado Quais são os municípios brasileiros Onde mais se criam porcos Confira Bacalhau, Peru E até Chester São sempre associados Às festas de fim de ano Mas a carne de porco Também tem espaço Nas comemorações Seja no pernil No lombinho Ou no tender De acordo com a pesquisa Da pecuária municipal A PPM O rebanho suíno do Brasil Bateu recorde em 2021 Somando 42 milhões e meio De animais Este é o maior efetivo Registrado Desde a primeira PPM Realizada pelo IBGE Em 1974 A analista da pesquisa Mariana Oliveira Comenta os dados Foi um cenário desafiador Para os produtores Em especial Os independentes Mas nos últimos anos Tem se investido em suínocultura No país Estimulado pela demanda Do mercado chinês Após a ocorrência Da peste fina africana Nas suas criações Assim, em 2021 Observamos aumento no abate Desce em Uberlândia em Minas E Rio Verde em Goiás Do Rio de Janeiro Carlos Alberto 101 Agro e Negócios Agro e Negócios Na 101FM Com Cristiano Machado Voltamos a apresentar Na 101FM O Agro e Negócios Sabe quem pode se associar ao Cicrede? Mecânico Mágico Jardineiro Pintor dentista E o produtor rural Astronauta Atleta Cozinheiro E o carinha Do efeito especial O Cicrede é pra mim O Cicrede é pra você Pra gente que coopera Coopera e quer crescer O Cicrede tem soluções financeiras completas pra você Abra uma conta e um futuro Venha para o Cicrede Gente que coopera, cresce Você acompanha o Agro e Negócios Na 101FM Gosta! Eu gosto até 101 Sabe quem pode se associar ao Cicrede? Mecânico Mágico Jardineiro Pintor dentista E o produtor rural Astronauta Atleta Cozinheiro E o carinha Do efeito especial O Cicrede é pra mim O Cicrede é pra você Pra gente que coopera Coopera e quer crescer O Cicrede tem soluções financeiras completas pra você Abra uma conta e um futuro Venha para o Cicrede Gente que coopera, cresce Agro e Negócios Na 101FM Com Cristiano Machado Mais uma informação importante pra você que está ligadinho aqui em nosso programa Que estado é o campeão no valor da produção agrícola nacional? Confira a informação Em 2021 O valor de produção das principais culturas agrícolas do país bateu recorde e ultrapassou 743 bilhões de reais Você sabe que estado é o campeão nesse ranking? É o Mato Grosso, o maior produtor de soja, milho e algodão do país E que concentra praticamente um quinto do valor da produção agrícola nacional O supervisor da pesquisa agrícola municipal, Vinícius Wagner, comenta detalhes do último levantamento Divulgado em setembro O Mato Grosso foi a unidade da federação que apresentou o maior valor de produção com 151,7 bilhões de reais Um aumento de 91,5% em relação a 2020 Em seguida, veio o Rio Grande do Sul, o maior produtor nacional de trigo Que alcançou 90,8 bilhões de reais Já São Paulo, o maior produtor de cana-de-açúcar Com 84,1 bilhões de reais e crescimento de 23,7% Ficou na terceira colocação Segundo o IBGE, pelo terceiro ano consecutivo O líder em valor de produção agrícola entre os municípios foi Sorriso, em Mato Grosso A cidade alcançou 10 bilhões de reais em produção Em seguida, com 9 bilhões de reais Vem o município de Sapezal, o maior produtor nacional de algodão Que também fica em Mato Grosso O terceiro maior produtor agrícola em valores É o município goiano de Rio Verde Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Experimentos Tecnologias agrícolas E as técnicas para produzir mais e produzir melhor Domingo, às 7 da manhã, a 101FM Apresenta um programa feito para as mulheres e homens do campo Agro e Negócios Com Cristiano Machado Confira técnicas Tecnologias agrícolas Experimentos úteis para você produzir mais e melhor Agro e Negócios Oferecimento se crede A gente coopera O campo prospera Nunca sai do meu rádio 101 Rapaz, olha essa mensagem aqui no celular Estão vendendo terrenos na Lua? Ah amigo, mas quem foi que te disse isso? Não sei, foi meu primo que tem um amigo que é corretor que me mandou Não gente, não Não é nada disso É uma notícia falsa das redes sociais Ah, e por que você acha que sabe mais que um corretor? Ah, porque eu ouvi no rádio Para quem busca informação, mas não abre mão da verdade Rádio, é só ligar Uma campanha aberta Passou da porta Usou máscara 101FM Agro e Negócios Na 101FM Com Cristiano Machado Experimentos Tecnologias agrícolas E as técnicas para produzir mais e produzir melhor Você acompanha o Agro e Negócios Na 101FM Olá minha gente Estamos de volta para mais uma prosa Olá E posso afirmar que vai ser uma prosa bem interessante Já quero até provocar uma discussão com você, Macau Saberia me dizer qual a importância para a agricultura familiar Diversificar e integrar o sistema de produção? Veja bem Juliana, eu conversei com a pesquisadora Cristiane Otto Sabe Embrapa Tabuleiros Costeiros Que logo mais estará conosco para falar sobre esse assunto Mas posso te adiantar o seguinte Imagine que você tem um agroecossistema familiar Isto é, um ecossistema onde se pratica a agricultura e a criação de animais Quanto mais diverso for o agroecossistema Mais forte ele é para enfrentar as adversidades E continuar produtivo ao longo do tempo Então quer dizer que nesse agroecossistema familiar Deve-se diversificar e integrar os seus componentes E o componente animal é fundamental Isso mesmo Juliana O próprio agroecossistema possibilita diversificar também a produção Reduzindo e distribuindo os riscos e conferindo maior resiliência A integração por sua vez favorece a ciclagem de nutrientes E a preservação da fertilidade do solo Com isso, reduz-se a dependência de insumos Como adubos e ração animal externos ao sistema Quantos pontos positivos nesse sistema de produção, Macau? Muitos! E já que entramos no assunto Vamos convidar a pesquisadora Cristiane Otto Sá Para explicar melhor Vamos ouvir! Um dedo de prosa Cristiane, falamos rapidamente que a criação de animais é fundamental no sistema de produção integrado Mas qual a importância dos pequenos animais nesse sistema? A criação de animais é importante por ser uma fonte de proteína para a alimentação das famílias Importante também na geração de renda E através do esterco contribui para a fertilidade do solo e a produção agrícola Mas a gente não pode esquecer que os animais necessitam de uma alimentação também diversificada A diversidade é a base de sistemas de produção animal adaptados e tradicionais Que conferem qualidade diferenciada para os produtos de origem animal Por exemplo, um prato típico da região nordeste é o pirão de capão Só é possível se tivermos um sistema de capoeira diversificado para a criação de galinhas Ah, o milho geralmente está associado à criação de animais O plantio deve ser de forma isolada ou é possível cultivar o milho com outras culturas? O milho é um componente muito importante também nesses agroecossistemas Mas ele deve fazer parte dessa diversificação Principalmente em regiões onde ele é tradicionalmente um fator histórico local dos agricultores Além de ser importante fonte de energia para os animais No entanto, a monocultura do milho Isso é, quando se planta único e exclusivamente o milho Utilizando sementes de alta produtividade E não necessariamente adaptadas Que requerem elevadas quantidades de adubos químicos e outros insumos Torna-se de grande risco a própria cultura do milho E também para segurar a alimentação dos animais Em região semiárida, por exemplo É possível o cultivo do milho de variedades adaptadas No entanto, após a colheita Iniciando o avanço do período seco O solo fica descoberto Aguardando a próxima estação chuvosa Para novamente se realizar o plantio Se você trabalha o plantio do milho Consorciado, por exemplo, com arbóreas Esta área continuará produtiva E o solo ficará protegido Cristiane, poderia dar exemplo para a gente de um sistema integrado? Vou exemplificar um sistema consorciado Um sistema que integra o milho com a glicídia Para dar uma ideia de como formar um sistema agropecuário integrado Para a agricultura familiar Então vamos lá Fique ligado, caro ouvinte Que a pesquisadora vai explicar o passo a passo desse sistema integrado O sistema agropecuário integrado para unidades familiares de produção Ele se completa em 3 anos E integra a roça de milho A leguminosa glicídia E espécies de capim No primeiro ano Planta-se as mudas de glicídia Com espaçamento de 5 metros entre as fileiras E 1 metro e meio entre as plantas na fileira O plantio da glicídia ocorre somente no primeiro ano Depois é realizado apenas o manejo Depois do plantio das mudas É hora de realizar o plantio do milho Que pode ser de forma manual com tração animal ou com trator Para um espaçamento de 5 metros entre as fileiras de glicídia São plantadas 6 fileiras de milho E no segundo ano, Cristiane? No segundo ano, é possível, dependendo das condições climáticas Que a glicídia já possa ser cortada Mas vamos contar com isso a partir do terceiro ano O plantio do milho entre as fileiras de glicídia É realizado da mesma forma que no primeiro ano A produção de massa verde da glicídia aumenta gradativamente Tanto as folhas verdes quanto as raízes da glicídia Fornecem nitrogênio para as plantas vizinhas Nesse caso, o milho Pesquisadora, como acontece no terceiro ano? O sistema já está formado? A partir do terceiro ano, é preciso realizar Sequência de atividades que se repetirá anualmente Vamos lá para as atividades Primeiro, o corte da glicídia deve ser feito no início das chuvas Então, começou a chover, faz a poda da glicídia Essa poda, ela é feita a 30 centímetros do solo As ramas e folhas podem ser deixadas no solo Contribuindo para a adubação do milho Ou outra cultura anual Neste passo, é feito o plantio do milho Entre as fileiras de glicídia Da mesma forma que nos anos anteriores O pé de milho e os ramos da glicídia, podada Irão crescer juntos Até que o segundo corte da glicídia Então, o primeiro foi no início das chuvas Agora, o segundo corte Seja feito no final da estação chuvosa A matéria verde da glicídia Depois de cada corte Ela pode ser conservada como silagem ou feno Ela é uma alimentação muito rica em proteína Para os animais, principalmente os ruminantes O pé de milho também pode ser destinado para silagem Ou ficará um tempo a mais na área para a produção de grãos Após a colheita dos grãos de milho Realiza-se então o terceiro corte da glicídia Ou então você pode, depois que colheu o milho Colocar os animais para pastejar Então, como resumir A principal vantagem da implantação integrada Para formar uma área pensando na criação animal Veja, nesse sistema Até que a glicídia se forme completamente Que isso ocorre lá pelo terceiro ano Você vai tendo uma produção de milho anualmente Que pode ser conservado Pode ser produzido os grãos As sementes Nessa área Entre as glicídias Se no terceiro ano Você optar por formar Uma área de pastagem Para os animais Aí você, juntamente com o plantio do milho Você faz o plantio também do capim Aí colhe o milho E aí sim você vai ter uma área Com bom aporte forrageiro Para os animais pastejarem E essa área não ficou parada por muito tempo Sem produzir algo que pode ser Uma fonte de renda para o agricultor Ou alimentar os animais Enquanto a área era formada A glicídia crescia E ia se produzindo anualmente Os grãos de milho Que legal, Cristiane Muito obrigado por sua participação Aqui no nosso programa E quem teve uma boa experiência Com a criação de pequenos animais E plantio de milho Foi o senhor Carlos Silva Santos Do assentamento 5 de outubro Ele é um dos membros fundador Da rede agroecologia Plantar para a vida Certificadora participativa De Indiaroba Sergipe Vamos ouvir o que ele disse Sobre o sistema Fala, produtor Nosso conhecimento com os pequenos animais Já vem assim há muito tempo Nós já criávamos animais pequenos Como galinha, porco Aí com um projeto Que nós tivemos conhecimento Através do técnico José Luiz e Cristiane Que veio aqui conhecer nossa área E aí nos trouxe esse projeto De como resgatar A galinha de capoeira E nos orientou Como fazer os piquetes Como fazer a implantação Do sistema agregado Foi aí que veio a ideia De nós criarmos esse sistema Para poder aumentar A nossa produção E ele nos orientou Como fazer Aí nós plantamos Milho e agricídia Juntos no sistema No preparo Estamos vendo que está certo Estamos saindo muito bem O milho está seco Vamos colher para Semente do próximo ano Sendo que vamos agregar Esse sistema Com mais um item Que é o feijão gandu Para que nós possamos Conseguir uma alimentação De qualidade Para nossos animais E eles possam ter Um lugar adequado Para viver E com o sistema pronto Nós também podemos A aumentar A nossa criação De pequenos animais Como os ruminantes Os ovinos Perfeito, senhor Carlos E conta para a gente Teve alguma dificuldade Com esse sistema integrado? Quanto às dificuldades A gente no início A gente tinha aqui Um pequeno galinheiro Com o projeto da IBRAPA Com os técnicos Que nos orientou Os ótimos profissionais Ele nos ensinou Como implantar o sistema A ampliar O projeto ampliou Nosso galinheiro E ajudou Nós a implantar O sistema Com a grise de humilho Que está Tornando super certo Então quando nós Temos um grupo profissional Nos orientando Nos capacitando Não é difícil Não é cheio de dificuldade É fácil fazer Basta nós ter o conhecimento E querer Muito obrigado, senhor Carlos Sucesso aí na sua propriedade E vamos nos despedindo Lembrando que toda semana Você tem um encontro Aqui nesta emissora Para a gente ter uma prosa Sobre temas de interesse Para a sua propriedade Hoje vimos que na formação Do sistema integrado A produção agrícola É feita entre as fileiras De gliricídia Um sistema diversificado Que integra a agricultura E a pecuária Em pequenas unidades E que pode ser adaptado Para as diferentes realidades Na agricultura familiar Você acompanha O Agro e Negócios Na 101FM Experimentos Tecnologias agrícolas E as técnicas Para produzir mais E produzir melhor Domingo às 7 da manhã A 101FM Apresenta um programa Feito para as mulheres E homens do campo Agro e Negócios Com Cristiano Machado Confira técnicas Tecnologias agrícolas Experimentos úteis Para você produzir mais E melhor Agro e Negócios Oferecimento Cicred A gente coopera O campo prospera Sabe quem pode Se associar ao Cicred? Mecânico Mágico Jardineiro Pintor dentista E o produtor rural Astronauta Atleta Cozinheiro E o carinha Do efeito especial O Cicred É pra mim O Cicred É pra você Pra gente Que coopera Coopera e quer Crescer O Cicred Tem soluções financeiras Completas pra você Abra uma conta E um futuro Venha para o Cicred Gente que coopera Cresce A sua 101FM É muito mais 101 101 Agro e Negócios Na 101FM Com Cristiano Machado Você que está ligadinho Na 101 A número 1 Do seu rádio Este é o Agro e Negócios O nosso encontro semanal Com as principais informações Do campo De Presidente Prudente Do Oeste Paulista Do Estado de São Paulo E também do Brasil Você acompanha o Agro e Negócios Aos domingos Às 7 da manhã Aqui na 101 A número 1 Do seu rádio Nosso encontro semanal Aqui nas ondas do rádio Como as principais informações Do campo Da nossa região E também Informações úteis Pelo Brasil Afora E eu gostaria de fazer Um convite também Para que as quintas-feiras Na edição impressa Do jornal O Imparcial Vocês possam Também Acompanhar A coluna Oeste Agropecuário Que assinamos No jornal O Imparcial Às quintas-feiras E a coluna Oeste Agropecuário Traz também Informações Sobre atividade Rural Aqui no Oeste Paulista Com destaque Também Para o Estado De São Paulo E o Brasil No www.norteagropecuário.com.br Vocês conferem Todo o conteúdo Não só Aqui do Agro e Negócios Nas ondas Do rádio E também Do Oeste Agropecuário A nossa coluna Semanal Às quintas-feiras No jornal O Imparcial Este portanto É o Agro e Negócios Nós vamos Para mais um Rápido Intervalo Comercial Em instantes Retornaremos Com mais Informações Aqui Na Número 1 Do Seu Rádio Fiquem conosco 101FM A Número 1 De Prudente Domingo Às 7 da manhã Às 101FM Apresenta um programa Feito para as mulheres E homens do campo Agro e Negócios Com Cristiano Machado Confira técnicas Tecnologias agrícolas Experimentos úteis Para você produzir Mais e melhor Agro e Negócios Oferecimento Se crede A gente coopera O campo prospera Sabe quem pode se associar ao Cicrede? Mecânico Mágico Jardineiro Pintor dentista E o produtor rural Astronauta Atleta Cozinheiro E o carinha do efeito especial O Cicrede é pra mim O Cicrede é pra você Pra gente que coopera Coopera e quer crescer O Cicrede tem soluções financeiras Completas pra você Abra uma conta E um futuro Venha para o Cicrede Gente que coopera Cresce Tá todo mundo Curtindo a 101 101 101 101 101 101 101 101 A número 1 do seu rádio Agro e Negócios Na 101 FM Com Cristiano Machado 101 FM 101 Olá ouvinte Seja bem-vindo ao Proza Rural Hoje vamos falar sobre Nutrição e adubação De plantas ornamentais Plantas ornamentais São aquelas usadas Para decorar as casas Consultórios Escritórios Casamentos E muitos outros ambientes Além de deixar O ambiente mais bonito E agradável As plantas ornamentais Representam um bom negócio Especialmente quando o produtor Segue técnicas de cultivo Corretas Entre outras recomendações Nas diversas regiões do Brasil São encontradas Várias espécies da flora De importância paisagísticas E com potencial Para agregar renda A exemplo dos ipês Palmeiras Orquídeas Helicônias Entre outras Vamos saber então Como acontece A nutrição dos vegetais Os elementos nutritivos A fotossíntese E a respiração vegetal Bem, mas vamos falar Com quem entende do assunto Para sabermos mais Sobre as técnicas de nutrição Vamos ouvir o pesquisador Jorge Segovia Da Embrapa Amapá Quem conversa com ele É a jornalista Dulcivânia Freitas Da Embrapa Amapá Ouça aí Um dedo de prosa Pesquisador Qual é a importância De se aplicar técnicas agronômicas Adequadas no cultivo de plantas E de flores ornamentais? Bem, para um que afetou seu potencial Com folhas verdes Com muita flor Enfim, para que a planta mostre Seu máximo potencial É necessário Adequar uma série de práticas agrícolas Que permitam que essa planta Realmente desenvolva Cresça e mostre Sua beleza das cores e das flores Caso contrário As plantas começam a manifestar sintomas de fome Amadurecimentos Queimas Que são as necrosis Ou baixo florescimento Então toda planta Tem sintomas Que demonstram Que ela está carente de algum nutriente Por exemplo Se faltar fosfato Baixa floração Se faltar potássio As cores são mais apagadas Ou muitas vezes Não mostram a floração devida Por quê? Porque está faltando um determinado nutriente Então é necessário Dar uma série de práticas Um bom preparo de composto Uma análise de solo Para saber O que aquela terra Que o agricultor vai utilizar Mostre O que ela contém Muito solo Pode encontrar Excesso de acidez Ou pode encontrar Muito alumínio Que dificulta A absorção do fósforo Ou pode mostrar Deficiência de cálcio De magnésio De potássio Que são utentes essenciais Para o bom crescimento E desenvolvimento Das espécies Utilizadas Em agricultura E jardinagem Certo Segovia Geralmente Os produtores Desse segmento Eles utilizam muito mais A terra preta O esterco Isso É somente Esses dois elementos Que devem ser mais usados Ou há várias outras opções? Não Na realidade A terra preta É muito utilizada Pelo teor de matéria orgânica Que ela tem Mas Muitas das vezes Esta terra Se mostra Pobre E ácida Por isso Que é importante Fazer análise Do solo É só com análise Do solo Que eu sei Por exemplo Se eu preciso Corrigir Aquela acidez Aqueles teor De alumínio Com calcário Para poder eliminar Esses dois elementos Ou se eu preciso Colocar Fonte de nitrogênio Fósforo Potássio Cálcio O magnésio Para que a planta Mostre realmente Um bom crescimento A análise Do solo É fundamental Nesse sentido Baseando A análise Do solo Que passa a ser A recomendar Aos agricultores O que Que de fato Tem que colocar E veja bem Cada cultura Determina Necessidade De nutrientes Em quantidades Diferentes Cada cultura Demanda Um teor De nutrientes Diferenciado Muito importantes Essas informações Do pesquisador Jorge Segovia Mas continue ligado Ouvinte Ainda vem mais Informação por aí Pois é E tem gente No Amapá Utilizando essas técnicas É o produtor Reginaldo de Jesus E quem conta A experiência Para a gente É o próprio Reginaldo Parceiro da Embrapa Amapá Ele é muito Empenhado No cultivo De plantas ornamentais Fala Produtor Seu Reginaldo Qual a importância De uma adubação Correta No cultivo De flores E plantas ornamentais Essa adubação Correta Ela consiste Colocando assim A nossa saúde Quando a gente Cuida Da nossa saúde O que a gente Pensa Cuidar dela Para se estar Bem forte Saudável Então assim Acontece com as plantas Esse cuidado Uma vez que o homem Tira da natureza Ele é obrigado A cuidar delas Mantendo todo o equilíbrio Verificando Se as plantas Estão com praga Ou não Se está com uma Deficiência De adubo É necessário A gente Conhecer O que que falta Pela florescer Pela desenvolver Essa parte verde Então é isso Que vai manter A nossa planta Viva Com uma boa Florada Qual o passo A passo Que o senhor Recomenda Para que o Floricultor Consiga ter Flores e plantas Ornamentais Muito atraentes E bonitas É sempre É necessário A gente fazer Uma pesquisa De solo Para ver Se ele É muito ácido Se está Precisando fazer Alguma correção Então um solo Mais adequado Para o cultivo Dessas plantas Fica em torno De 5,5 Até 6,5 O pH E para isso A gente vai fazer A adubação Correta Colocando o calcário Que é justamente Para tirar Essa inibição Que tem a acidez No caso Do alumínio Que contém na terra E com isso Agregando os outros Adubos A planta vai absorver Com maior facilidade Pelas raízes Porque o alumínio Prende muito Então a partir daí Você vai ter Uma boa planta Uma planta saudável Fazendo esse passo a passo Conseguindo uma boa terra Fazendo essa Essa adubação Correta Para depois Agregar os outros Adubos E também é necessário Não colocar o excesso De água Quando for plantar Em vasos Ou até mesmo Em saquinhos Para aí não ocorrer A questão de fungos Que isso é uma questão Muito séria Para se ter uma planta De boa qualidade O cultivo De flores e plantas Ornamentais É um bom negócio Não é isso? Para qualquer parte do Brasil? Exatamente Aqui na nossa região norte Exclusivamente o Amapá A nossa cultura Ela vem assim Desenvolvendo De uma maneira Bem gradativa Já melhorou muito Hoje o nosso mercado De flores Antes eram poucas lojas Que tinha aqui No nosso estado Então cada vez mais As pessoas estão tendo A paixão De cultivar as plantas E até mesmo Uma questão de saúde Saúde mental Saúde visual Com isso tem aumentado De forma gradativa A depressão De pessoas que não tinham Esse hábito De cultivar plantas Hoje já se vê muito Aqui na cidade E a divulgação também Está sendo muito grande Temos parcerias também Aqui com a Embrapa Com o Sebrae Dando todo esse apoio Para nós Investir cada vez mais Nesse negócio Obrigado Reginaldo Sucesso para você Vamos falar novamente Com o pesquisador Jorge Segovia Agora ele vai falar Para a gente Sobre adubação orgânica Para plantas ornamentais Fique ligado Pitacos da Hora Segovia Explica para a gente Como é o procedimento As diferenças Quando se trata De adubação Específica Para plantas E flores ornamentais Em primeiro lugar Baseado na área De solo A gente vai passar A recomendar Adubações Adequadas A cada cultura Isso é muito citado No livro Porém Vejam bem Cada espécie Vegetal Cada planta Tem necessidades Diferentes Se eu for adubar Por exemplo Samambaias Estas espécies Demandam Uma adubação Com baixos teores De fósforo E potássio São mais exigentes Em nitrogênio Por exemplo Agora Se você vai Aduvar Roseiras Se você vai Aduvar Antúrios E outras plantas De flores Estas plantas Demandam Um maior teor De fósforo E potássio Para ter Maior floração E Eu vejo Por exemplo Muitas donas de caça Procuram Orientação Sobre O que adubar Porque essas plantas Não dão mais flores Compraram Deu uma floração inicial Porque via Com algum adubo Mas passado algum tempo Elas passam A não produzir mais flores Tem que estar Todo o tempo Com uma adubação Adequada A cada cultura Então As demandas Também vai ser Eu preciso Que haja Respostas E então Posso também Passar a utilizar Matéria orgânica Nesse processo De produção De flores E plantas Fundamentais Certo Segovia Você sempre fala Que matéria orgânica Não é adubo Não deve ser confundido Explica pra gente Qual é a função Da matéria orgânica No processo Da adubação Bem A matéria orgânica Ela geralmente Tem baixos Teores De nitrogênio Fósforo Potássio Cálcio E magnésio Tá Ela Funciona mais Como uma esponja Quando eu passo A mistura Bem a terra Com o composto orgânico Ou com outro tipo De matéria orgânica Que pode ser Exterpos curtidos Humo de minhoca Eu passo A formar Tipo uma esponja Que além de quebrar A carga Com que o solo Segura os nutrientes Ela passa A facilitar Com que As raízes Ao crescer Naquele solo Onde foi bem misturado A matéria orgânica Ela Retira com mais facilidade Todos os elementos Que a gente acrescentou Como nitrogênio Fósforo Potássio Cálcio Magnésio Que a gente colocou Na adubação E este Podem ser de várias formas Podem ser químicos Que encontram lá na loja Ou pode ser Também Produtos Que encontram Nessa comunidade Fonte de potássio Pulsar cinza Fonte de Estérco De nitrogênio Pode ser o estérco Bem curtido Fonte de Cálcio Magnésio Podem ser externas Como cálcio Hidratado Nós utilizamos Muito cálcio Hidratado Porque tem uma boa Formação da planta Quer dizer então Pesquisador Segovia Que o segmento De cultivo E comercialização De flores e plantas Ornamentais É um bom negócio Com certeza Muitos agricultores Que tem acompanhado Por toda a Amazônia Vem diversificando Suas atividades Inclusive Com floricultura E de formas A atender A essa nova demanda De mercado Hoje Durante a pandemia Muitas pessoas Que passaram A trabalhar em casa Começam a melhorar Seus jatins Começam a melhorar Seus espaços verdes Nas suas casas Nos seus apartamentos Para quebrar Essa monotonia Que se tinha Então as flores E as plantas Ornamentais Passam a chamar Por exemplo Beijaflores Passam a chamar O espaço Fica mais harmônico Nessa vida Então Hoje você vai ver Que muitos agricultores Já passam A comercializar Este tipo De produtos Como são as flores E as plantas Ornamentais Em supermercados Em feiras livres E é um novo nicho De mercado As pessoas Estão comprando Flores e plantas Ornamentais Então É possível Se diversificar A produção E passar A ter vendas extras Para Melhorar A renda familiar Nosso muito obrigado Ao Jorge Segovia Que nos trouxe Essas importantes informações A número 1 Do seu rádio 101 Sabe quem pode Se associar ao Cicred? Mecânico Mágico Jardineiro Pintor dentista E o produtor rural Astronauta Atleta Cozinheiro E o carinha Do efeito especial O Cicred é pra mim O Cicred é pra você Pra gente que coopera Coopera e quer crescer O Cicred tem soluções financeiras Completas pra você Abra uma conta E um futuro Venha para o Cicred Gente que coopera Cicred Cento e um Cento e um Nunca sai do meu rádio Cento e um Rapaz Olha essa mensagem aqui no celular Estão vendendo terrenos na lua? Ah amigo Mas quem foi que te disse isso? Não sei Foi meu primo Que tem um amigo Que é corretor Que me mandou Não gente Não Não é nada disso É uma notícia falsa Das redes sociais Ah e por que você acha que sabe mais que um corretor? Ah porque eu ouvi no rádio Para quem busca informação Mas não abre mão da verdade Rádio É só ligar Uma campanha aberta Passou da porta Usou máscara Cento e um FM Tudo que você gosta Gosta Toca Aqui Cento e um Oi gente Aqui é o Lucas Lucro Henrique e Juliano Alô galera Aqui é o Humberto Aqui é o Ronaldo É isso aí Aqui é o João Neto Alô galera E aqui é o Frederico Tudo que você gosta Em todos os momentos Cento e um Você acompanha o Agro e Negócios Na Cento e um FM Sempre Sempre como você Cento e um Agro e Negócios Na Cento e um FM Com Cristiano Machado Muito obrigado a você que ficou ligado Na Cento e um ponto um FM Aqui em Presidente Prudente No Oeste Paulista No Norte do Paraná E Sul do Mato Grosso do Sul 82 municípios Recebem o sinal Da Cento e um A Número um Do Seu Rádio Mais de um milhão e meio De pessoas Estão vivendo Neste lindo pedaço Do Brasil E tem o privilégio De acompanhar A programação Da Número um A Número um Do Seu Rádio 101 FM O Agro e Negócios Tem apresentação Produção Cristiano Machado Participação De João Menezes Neto E o Seu Café da Pecuária Café da Pecuária Com João Menezes Neto Todos os domingos Às 7 da manhã Aqui sob a direção Geral de Bruno Maluli Apresentamos notícias Sobre técnicas Tecnologias agrícolas Experimentos Tudo, tudo Para que você Mulher e homem Do campo Todos os produtores E empreendedores rurais Possam trabalhar E produzir mais E melhor Experimentos Tecnologias agrícolas E as técnicas Para produzir mais E produzir melhor Vocês acompanham O programa Pela 101.1 Pelas redes sociais E pelo site Da 101FM E também Pelo www.norteagropecuario.com.br Norteagropecuario.com.br É o parceiro aqui Do Agro e Negócios Na 101 A pioneira do FM De Presidente Prudente Norte Agropecuario O produtor no rumo certo Gosta! Eu gosto 101 Um ótimo domingo a todos Mais uma vez Muito, mas muito obrigado Pela audiência Pela companhia E com a graça de Deus No próximo domingo Às 7 da manhã Estaremos juntos aqui Na 101 Em mais um Agro e Negócios Ótimo domingo Uma excelente E abençoada semana E estaremos juntos Novamente Na próxima semana Aqui Na número 1 Um grande abraço Feito para as mulheres E homens do campo Agro e Negócios Com Cristiano Machado Confira técnicas Tecnologias agrícolas Experimentos úteis Para você produzir mais E melhor Agro e Negócios Oferecimento Cicrede A gente coopera O campo prospera Sabe quem pode se associar ao Cicrede? Mecânico Mágico Jardineiro Pintor dentista E o produtor rural Astronauta Atleta Cozinheiro E o carinha do efeito especial O Cicrede O Cicrede é pra mim O Cicrede é pra você Pra gente que coopera Coopera e quer crescer O Cicrede tem soluções financeiras completas pra você Abra uma conta e um futuro Venha para o Cicrede Gente que coopera e cresce Não vai sair daqui, né? Nem a pau Cento e um